Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês estão aí? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem, graças a Deus. Tô aqui, atrasadinha, mas estou aqui, né? Então, vocês não têm do que reclamar. Gente, deixa eu falar pra vocês, vídeo de hoje saindo um pouquinho atrasado pra vocês, porque só agora que eu tô tendo tempo de gravar, tá? Tô gravando esse vídeo em tempo real, agora é 13 horas e 44 minutos da tarde. Vou finalizar aqui esse vídeo, vou editar ele e já vou liberar aí pra vocês, então, esse vídeo merece aquele joinha de vocês, né? Deixa o joinha, deixa um comentário aí falando o que vocês vão achar aqui das minhas produções, tá? Estou aqui, ó, com as minhas produções prontinha aqui, linda, 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 maravilhosa. Vou mostrar tudo pra vocês, vou passar os detalhes, falar por onde eu peguei a videoaula, falar se eu fiz adaptação. Já vou adiantando que fiz, se não foi pouca, não. Vou mostrar pra vocês os materiais que eu usei, a agulha que eu trabalhei, tá bom? E vou passar também pra vocês o valor de venda. Então, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Morena, que é responsável por esse canal, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não é inscrito, a hora é agora. Já aproveita e se inscreve aí, ative o sininho das notificações em todas, só assim vocês não perdem nada do que acontecerá por aqui, tá? Essa semana vou ficar em falta aí com vocês em alguns vídeos. Por exemplo, ontem na terça-feira já não teve vídeo pra vocês, né? Se vocês quiserem saber o motivo pelo qual não teve vídeo aqui no nosso canal, é só me acompanhar lá no outro canal. Vai sair vídeo fresquinho lá amanhã. Às 7 horas da manhã já tem vídeo lá, tá bom? Então, me acompanha por lá também, porque lá eu passo todos os detalhes que não passo aqui, tá? Então, é muito importante vocês me acompanhar nos dois canais, porque o que tem em um, não tem no outro. É a mesma pessoa, mas o conteúdo é totalmente diferente, tá bom? Então, me acompanha por lá também. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês me acompanhar lá por outro canal também. Assim também como deixa aqui o link do meu Instagram pra vocês irem me acompanhando nos stories. Eu tô sempre marcando presença por lá também, tá? Deixa o joinha de vocês. Se puder tá assistindo aquele anúncio chato pequenininho assim, ó. A Morena também agradece, porque é através desse anúncio que você tem paciência de assistir, que eu recebo o meu pagamento aqui. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Fiz aqui uma produção linda e maravilhosa, que eu tenho certeza que a nossa amiga Patrícia Mello, ela vai suspirar novamente. Pra quem não conhece a Patrícia, é uma inscrita aqui do nosso canal, tá? Ela também tem canal. E ela é uma inscrita muito especial, porque toda produção que eu trago aqui pro canal, ela fica babando. Ela não é crocheteira, mas ela tem canal aqui na plataforma, como eu tô falando pra vocês, com conteúdos muito legais também. Ela mostra um pouco da roça, ela tem a casa na cidade, tem a casa no sítio, né? Então, o conteúdo dela é bem legal. Vou deixar aqui no título do meu vídeo, o arroba da Patrícia Mello, pra vocês tá indo lá conhecer o canal dela também. Eu prometo pra vocês que vocês não vão se arrepender, porque o conteúdo da Patrícia é muito legal, sem contar que ela é um amor de pessoa. Então, já falei demais nessa introdução, tá? Mais uma vez, peço desculpa por o vídeo saindo um pouquinho atrasado aí pra vocês, mas o importante é que ele tá saindo, né? E quem sabe, né? Se a gente não muda aqui o nosso horário de trazer conteúdo aqui pra plataforma, pra parte da tarde, né? É um horário bem legal pra mim, pelo menos pra tá gravando, tá bem legal aqui. Então, vamos ver como vai ser a aceitação de vocês aqui com esse horário. E se der tudo certo, a gente começa a soltar os vídeos aí na parte da tarde, mas eu vou avisando pra vocês, tá bom? Então, vou tentar, gente, vou tentar. A produção aqui é grande. Então, vou tentar aqui. Arrumei aqui um cenário aqui, meio improvisado, pra tá mostrando pra vocês essa produção. Vamos ver se eu consigo mostrar ela todinha aqui, né? Mas, vamos ver, gente. Eu só sei de uma coisa. Eu sei que vocês vão amar porque eu mesma estou apaixonada. Mas eu sou suspeita a falar porque eu amo tudo que eu faço, né? Mas vamos lá ver o que vocês vão achar. Então, me acompanha aí até o final desse vídeo pra vocês não perder nenhum detalhe que vai acontecer por aqui, tá bom? Lugar improvisado por aqui. Já trouxe vocês aqui pro chão, gente. Estamos aqui no chão do meu ateliê. Coloquei aqui um plástico improvisado pra gente ver se a gente consegue gravar aqui, tá bom? Então, não repare como vai ficar a gravação desse vídeo. Porque como eu tô falando pra vocês, eu não tenho lugar pra gravar uma peça tão grande assim. Mas eu já fiz uma peça como essa e não consegui gravar vídeo aqui pro canal. E dessa vez eu não poderia deixar passar. Até pra mim, até pra mim mesmo, esse vídeo vai servir futuramente. Quando eu precisar fazer outra produção como essa, eu já sei como fazer, né? Porque eu vou apenas olhar esse vídeo e já vai ficar gravado aqui, tá bom? Então, relevem os barulhos que vocês ouvirem por aí. É fora do meu poder, tá bom? São barulhos da vizinhança, da rua. Então, tá bem complicado aqui pra gravar em relação a barulhos. Então, vai ter barulhos mesmo, mas foca aqui na lindeza que eu vou estar mostrando pra vocês. Gente, eu fiz aqui dois tapetes, tá? Esses tapetes aqui dá pra usar na sala, no quarto, aonde a cliente quiser. Como vocês viram no meu vídeo de feira, teve muita procura de tapete desse tamanho na feira. Então, eu resolvi estar aqui fazendo dois tapetes de uma vez só, né? Porque um é pouco, dois é bom. Então, vou mostrar aqui pra vocês os materiais que eu usei. Vou mostrar um de cada vez, que é pra não ficar tanta informação assim e vocês ficarem perdidos aí nas cores, tá? Então, deixa eu tirar aqui um. Vou mostrar pra vocês aqui o primeiro que eu fiz, né? Que é esse aqui, bonitão, lindo, maravilhoso, gente. Que lindeza. Vai ficar estourado mesmo assim pra vocês, tá? Mas esse aqui é o verde água, ó. Esse cone aqui, eu fiz um jogo de banheiro de três peças semana passada com ele. Ele tava fechado, fiz um jogo de banheiro e fiz agora esse tapete aqui. Esse aqui é o verde água da FFA Barbante, tá? Ele é um verde muito bonito. Esse aqui tava guardado comigo há bastante tempo e agora acabou porque eu não tenho mais desse lote e nem dessa marca. No verde água eu não tenho mais. É poucos cones que eu ainda tenho da FFA Barbante. E graças a Deus tá acabando. Esse fio aqui, ele é bem fininho. Ele parece muito um fio 4, tá? Mas eu não sei como que tá a espessura da FFA Barbante hoje. Porque esse aqui já faz muitos anos que tá comigo. É uma marca que eu não compro mais exatamente por isso. Porque quando eu comprava, eu vinha bem fininho. E eu não gostava muito da espessura dele. É bem fininho mesmo. Então, esse aqui é um fio 6 com a espessura de um fio 4, tá? E esse aqui, gente, é da Crochetica. Esse aqui é exatamente o oposto. Esse aqui tava fechado. Eu abri esse cone aqui pra tá fazendo os dois tapetes. Então, esse aqui tá marcando fio 6, olha só. Eu peguei esse cone exatamente porque quando eu olhei, a espessura tava muito boa. E como o verde, tanto o verde como o azul que eu vou mostrar pra vocês, tava fininho. Eu falei, não, vou pegar esse aqui porque tá com uma espessura muito boa. Vai dar uma firmeza aí no tapete. Mas, pra minha surpresa, quando eu comecei a crochetar, eu tava achando ele muito, muito grosso mesmo. Então, fui aqui contar as perninhas do barbante. E esse aqui, gente, não é um fio 6. Esse aqui é um fio 8, tá? Mas na embalagem veio como fio 6. Mas ele tá bem grosso mesmo. Então, esse aqui realmente é um 8. Então, como eu trabalhei com fio 6 e com fio 8, eu usei aqui duas numeração de agulha, olha. Eu comecei a fazer esse tapete com a minha fiel guerreira aqui, com a 3,5 milímetro. Ela não vai focar porque ela é bem tímida mesmo, tá, gente? Já vai se acostumando aí com essa agulha. Olha só, minha agulha 3,5 milímetro, tá? Focou aí pra vocês agora. E eu usei aqui também a agulha... Deixa eu ver se essa daqui tem numeração. Tem. Usei aqui também a agulha 4 milímetro, tá? Olha só. Então, eu trabalhei aqui com essas duas agulhas pra tá fazendo aqui esse tapete. Eu vou abrir ele aqui pra gente tá falando mais sobre essa peça com o tapete já aberto e já tá passando aqui as informações pra vocês. Bom, meus amores, eu não vou conseguir pegar a cor real que é o verde água, tá? Porque, meu Deus do céu, mudou totalmente a cor. Tá aparecendo um azul pra vocês. Mas não é esse verde não, gente, que tá aparecendo. Não é mesmo, nem eu colocando assim, ó, não aparece o verde real que ele é. Mas, enfim, vai assim mesmo, tá? Então, deixa eu falar pra vocês, esse tapete aqui é um tapete de sala, tá? Pelo menos é essa a intenção. Esse tapete aqui, eu fiz ele por a videoaula da Janine Freitas. É o tapete sucesso de vendas, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do passo a passo pra você estar fazendo esse tapetinho aqui, tá? Ele é um tapete rápido de fazer, não é difícil. Não é um tapete cansativo, porque são as carreiras repetitivas aqui, então, não tem dificuldade. Eu gosto muito de fazer tapete de sala, tapete de quarto, eu gosto de fazer peças grandes, gente. Mas esse tapete aqui, eu tive um pequeno probleminha com ele, né? Por intercalar aqui o fio 6 com o fio 8. O meu começou a me dar trabalho quando chegou aqui na parte do bico. Então, ele deu bastante trabalho pra poder ficar assim, ó, com o caimento perfeito. Ele deu muito trabalho, mas eu vou contar aqui pra vocês. Eu comecei fazendo esse tapete, gente, aqui com a agulha 3,5, tá? Então, toda essa volta aqui, eu fiz com a agulha 3,5 até aqui. A segunda carreira do cru foi na agulha 3,5. A partir da terceira carreira aqui do cru, o meu tapete, ele já começou a emborcar, né? Ele já tava virando um chapéu. Então, eu tive que passar a trabalhar somente com a agulha 4. Então, dessa carreira aqui até o final do tapete, eu trabalhei aqui com a agulha 4mm. Outra mudança que eu fiz também é que se você for assistir a videoaula da Janine, você vai ver que o bico do tapete dela, ela finalizou diferente, né? Aqui, ela faz um ponto alongado, né? Pra ficar aquele detalhe trançado aqui, né? Bem aqui onde eu tô mostrando, dá um detalhe muito bonito. Só que o meu, eu não quis fazer daquele jeito, porque aquele... Eu não sei porquê, mas aquele bico, sempre que eu vou fazer ele, ele me dá muito trabalho e acaba deixando o meu tapete repuxado. E aí, eu não gosto muito, né? As meninas falam que é pra mim fazer com 3 pontos alto alongado. Porém, como eu já tô acostumada a fazer esse biquinho aqui, eu prefiro tá fazendo ele até pra ser mais rápido, né? Já que eu não tô com tanto tempo, assim, sobrando pra tá tentando fazer adaptação em bico até ele dar certo. Então, esse aqui já me deu trabalho, imagina se eu tivesse feito outro, gente. Então, aqui eu mudei, gente, o tanto de ponto alto que ela coloca aqui dentro. Eu mudei aqui no meu exatamente por a questão desse cru aqui ser um fio 8. Então, eu tive que mudar. E essa carreirinha aqui de picô, eu fiz ele na agulha 3,5, tá? Porque o fio 6, ele é bem fininho e trabalhando com a agulha 4, ele fica bem estranho. Então, ficou assim, gente. Esse aqui é o tapete verde água. Deixa eu falar aqui pra vocês. Esse tapete, ele tá com 91 centímetros e ele ficou pesando 753 gramas, tá, gente? É uma pena que não foca de jeito nenhum o verde, né? O jeito que ele tá, mas vamos ver aqui no final do vídeo. Eu vou tentar abrir os dois juntos aqui. E quem sabe um ajuda a focar o outro pra vocês tirarem um print legal aí, tá bom? Então, esse aqui foi o tapete verde. Vou passar agora pra vocês o outro que eu fiz no mesmo modelo, tá bom? O mesmo tanto de carreira, só que o outro ficou um centímetro maior. E no peso deu muita diferença, mas eu vou abrir o outro aqui e vou tá passando pra vocês tudo certinho. E agora, vamos lá pra mais uma lindeza, né, gente? Que é esse tapete aqui nas cores azul royal com cru. Gente, eu não gosto de azul, não, mas eu vou falar pra vocês. Esse aqui ficou bonito, viu? Tá muito bonito esse tapete. É uma pena que tá totalmente ao contrário aí pra vocês, né, gente? Eu tô falando que tá bonito e aí tá parecendo feio pra vocês. Mas eu peço que, pelo menos dessa vez, vocês acreditem em mim. Porque tá bonito, sim. E esse tapete aqui, olha só, ele ficou aqui 92 centímetros de diâmetro, tá? O outro ficou com 91. Esse aqui já ficou um centímetro a mais. E esse azul aqui, ao contrário do verde de água, ele tá um pouquinho mais espesso. Ele não tá numa espessura boa, a ponto de eu dizer que gostei. Mas em comparação ao verde de água, ele tá bem melhor. Muito melhor. Então, esse aqui, sim, ficou bem o caimento também. E ele ficou pesando 773 gramas. Bem mais pesado do que o outro, né, gente? Olha só que lindo que ficou esse tapete, gente. Eu não consigo pegar ele por completo aí pra mostrar pra vocês. Porque meu espaço aqui tá limitado, literalmente. Então, ele ficou assim. Eu vou tá abrindo agora os dois aqui junto, né? Um vai ficar por cima do outro aqui. Pra mim tá passando pra vocês o valor de venda desses tapetes aqui. Bom, meus amores, e assim ficou a minha produção de tapetes de sala aqui, tá bom? Peço desculpa, gente, mais uma vez, por a iluminação, por a qualidade desse vídeo. Não tem muito o que fazer. A melhor hora de gravar aqui é na parte da manhã. Mas na parte da manhã aqui, tá acontecendo muito barulho. E não tá dando pra gravar na parte da manhã. Então, pra não ficar sem conteúdo aqui no nosso canal, eu preciso tá gravando aqui à noite, à tarde. Seja lá a hora que der pra tá gravando, pra ver se não fica sem conteúdo aqui, tá bom? Então, vocês querem saber por quanto que eu vou estar vendendo esses tapetes, né? Deixa eu falar aqui pra vocês. Gente, cada tapetinho desse aqui, eu vou tá vendendo no valor de 120 reais, tá bom? Por que 120 reais? Porque eles ficam pesando o mesmo peso de um jogo de banheiro que eu faço aqui, tá? Independente de ser no fio 8 ou não, ele ficou pesando o mesmo peso do jogo de banheiro. E os meus jogos de banheiro, três peças, eu vendo no valor de 120 reais. Então, esse tapete aqui, pra mim, ele sai o valor... As horas trabalhadas aí, é a mesma hora que eu levo pra fazer um jogo de banheiro. Então, eu sempre falo aqui pra vocês que eu não cobro o meu trabalho. Eu não cobro levando em consideração o preço que eu pago no meu material. Porque eu pago bem baratinho no meu material, tá? Eu compro de fábrica, então, pra mim, não sai caro. Um tapete desse aqui, se você tiver um cone de 600 gramas, você consegue fazer um tapete desse aqui no fio 6, tá bom? Mas o meu aqui ficou mais pesado porque foi no fio 8. Então, se eu for cobrar por o preço que eu pago no meu material, eu venderia um tapete desse aqui bem baratinho. Mas eu não cobro assim, eu não cobro pelo material, eu cobro pelo meu trabalho. Então, levando em consideração aqui as horas que eu passei pra fazer esses dois tapetes. Cada tapetinho aqui vai sair no valor de 120 reais, tá bom? Então, finalizando o vídeo por aqui, né, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo eu sabendo que é impossível gostar porque não tá focando as cores real aí pra vocês. Mas eu tentei, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês entendam aqui a minha situação no momento. Eu prometo tentar gravar aqui nos melhores horários. Assim que der uma pausa nos barulhos aqui, eu tento gravar na parte da manhã pra soltar um vídeo com uma qualidade melhor aí pra vocês, tá bom? Mas hoje foi o que deu pra fazer, então é isso, né, gente? Um beijo pra todos vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos e até lá!